Para dedetizar a sua residência ou o seu estabelecimento, conte com a Dedebras, que está no mercado desde 1968, não é Valdir? Isso, e fazemos dedetização, desentupimento, limpeza de caixa d'água e muito mais. E o telefone é 11 3672 9698. Confira os outros serviços através do site ddebras.com.br. Dedebras. A dedetização perfeita do seu ambiente. A dedetização perfeita do seu ambiente.